E tá pegando aqui, porque começou... Demonation vs 777 Sports, a 00Nation vem de Leos Sobre, o Trai, Malbis, VSM, Conto Zera! Vamos! 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 Que beleza, o Trai aí já de P250 e a 77 Sports vem de Ruyter, Akes, Miki, Cruz e Harry. O Apocão jogou a toalha. Como eu joguei a toalha? Não tá vaiando? Que beleza, hein? Já foi duas. Jogo aqui de 1-1, né? Então, não tem mais... Olha lá, não tem mais bobo. Olha o Cruz aí, ó. Beleza, VSM, beleza, Malbis 3x1. Aqui são times que já tem ao menos... Ele viu? Toma, então. Nice, velho. Olha a cama dele, olha o sorrisinho dele, ó. Olha o sorrisinho dele. Eu acho que é recíproco aí de todo mundo, viu, Apocão? O Brasil se apaixonou pelo CS do Apoca, né, garotinho? É, mas nós temos que ter calma nós, porque aí começa a jogar muito, essa paixão eu sei o que vai virando, né? 1 e 4? 1 e 3? 1 e 2, 1 e 1. Beleza, 4x2. Tem que tomar cuidado aqui pra não começar... Fala, galera. Beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Calma. Cara, entradinha aqui, primeiro armado, e depois a gente vai ser um pouco lunático, apocão. Já cai o Harry, já cai o Ruyter. Olha aí, ó, essa é a ilustração que eu queria te mostrar, apocão. Tem call, tem call, tem liquid e tem EG. Léo, que beleza, Léo. E aí, hum, hum, beleza, Trai. 2x3, ó, ele sabe que tem o da base, só que tá já W. O Cold vai ter que, olha aí, molotovou, ó, começa a queimar, beleza, hein. Olha o que aí, hum, só que aí o Harry matou o Trai, o Cold matou o Harry, é 2x1. O homem aí, ó, ele gosta, ele gosta. Hum, sim, qual, hein. Valeu, né? Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, tá bom, tá bom. Vem a entrada, passaram da ligação, o Harry leva o Malbis. Harry já leva também o VSM, caiu pro Axe, o Harry levou o Coldzera. Ó, o Trai vem vindo, erra o tiro, levado pelo Axe lá no tapete, é só o Léo. E aí vai ter que guardar 40 segundos sem a C4. Vai ter uma competitividade, saca? Tô ansioso pra ver a casa, né. Começa a trocação, caiu já o primeiro Harry, cai o Léo. Hum, aí, né, o Grunz tinha pegado esse pezinho ali, ó, já tem mais um junto com ele. São dois, hum, acertou o Malbis, 3x4. Os caras não são bobos não, porque às vezes a gente abre 5x0. 5x0, é, esse time aí não é ruim não, velho. Tá rolando o contrário do que aconteceu nos outros jogos, né. A gente começava tomando esse 5x0 e acordava, os caras acordaram legal, velho. Vamos ver se a gente traz esse round aqui, BT, round importante. Importante, velho. 3x3. Não, a gente reseta. Ó, tem que punir. Ai, ai, olha aí, o Coldzera devolve, calma, já sabe, tá passando pro Bombe B, o Coldzera virou com a C4. 4x4, ó, fica aí no Forest, os dois estão vindo pelo tapete. Hum, ó, o Thrive vai atirar, não atirou. Ué, toma. E aí guardou, 6x2, beleza. Bom round, hein, velho. Tá. Na foto dele. Meu amigo, que cara de quem chupou limão é essa, meu amigo? Já chupou limão? Já, quando eu peguei Covid, eu falei, eu acho que eu não tô assistindo o gosto. Aí a megera falou, chupa um limão. Eu chupei, não senti o azedo, velho. 3x3. Coldzera, leva o primeiro. Ai, que a... Opa, opa, opa. Que isso, Coldzera foi, mas ele foi mole. Pra que o try? É o Maradona, Gal. É o Maradona, Gal. Ó, 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 ó. Tem que respeitar, porra. Tem que respeitar. Tem que respeitar, porra. Meu Deus, cara. Que beleza. Que beleza. 7x4. Que beleza, velho. Ele morre os 3 de granada na mão. Complica. Então é uma das coisas que parece ser básica. Mas é não morrer de granada na mão. Cara, e não teve nem... Eu acho que é a smoke da cabecinha. Eu achei que tinha tido. Mas... Mas não teve, cara. Não teve. 5x4. Pegamos a primeira e segunda aqui. Ó, o Coldzera mata o segundo. O Malbus já tinha matado o primeiro. Vai. Voltou. Voltou. Ou ele tava dando fake? Wither. Ó, movimentação do VSM. Ele mata o primeiro. Vai matar o VSM também. Jogou o fino, hein? Mas aí o try devolve. 3x2. A B é nossa. C4 vai vir pro plant. Tem que plantar, cara. Tem que plantar. Tá com a C4 ali. Ele acabou passando. Perdeu aí uma janelinha de... Beleza. Coldzera. Agora, ó. Plantou. Beleza. Agora quem joga é o CT, né? Agora quem joga é o CT. O try passou várias vezes ali pela janela. 3 jog... Ó, ó. Já passa o primeiro. Passa o segundo. O Coldzera tá escondido. O Malbus pega a primeira aqui. O Caio. O Malbus. Tá feito. A cilada aí tá armada, velho. Arapuca tá armada, ó. Coldzera. Coldzera. Beleza. 2x2. Beleza. 2x1. É só o Mickey que ainda não entrou no bombe. O try tá ali de olho, ó. Ó, escutou. Agora, ó. Já tá ali posicionado. É try e DSM contra o Mickey. Ó, o try tá ali. Fechadinho, velho. Fechadinho. Deixando a presa vim, ó. Deixa fechadinho, ó. Ó, ó. Já tomou HS. Nossa. E beleza. Beleza, guys. Beleza de pista, velho. É, que acabou, velho. Mas já não é assim? Não, né? Não. Não. Hoje em dia, nos armados, você garante uma arminha e no eco nós tá papando, né? Sim. É. Então, hoje já não é assim, né? Ó, e tamo indo caçar... Que isso? Aí virou deathmatch, né? Foi o Leo e o Malbis caçar lá na base. Os dois morreram, mas mesmo assim o try conseguiu duas kills. O VSM, uma, três, x, dois. Virou, ó. C4 tá no L aí, né? Na entrada. Hum, o Coldzera quase que pega a kill. O try tá lá bem posicionado. Ele tá com a C4. Olha o VSM. Deixou mais um pouquinho de dano. Try. Try. Ó. Ué. 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 O try é extremamente bom de adarro. O que você tem que achar? O Malbis tá esperando, ó. Aí, ó. Hum, matou o primeiro. Ele virou da flecha. A flecha não tinha estourado ainda. Meu Deus, o Ritter mata os dois. O VSM não quis, né? Varar ali em sentido da ligação. Quis esperar o jogador sair. O try tá mirado nessa parte. Virou já pra base CT. O jogador já fez a leitura também. O Coldzera tá marotado aí na Nilb. Né? Um lugar que, com certeza, no tier 1 e meio não olha. No tier 1 não olha. Mas na IGC o cara já sai te rasgando. Ó lá. Conseguiu o espaço. Mato primeiro. 3x3 agora. Vantagem. Ainda TR. Mas tem um Coldzera numa areia. Veio a perfeitinha da base. Segou ele no buff, né? Pegou no único espaço que tinha. Na fresta, garotinho. Sim, velho. Calma. Ó. Deu a HS. É um x2. É um x2. O Leo tinha matado o Wither. Ó. Ó. Hum. Beleza. 14x7. E você vai ter essas 8 vagas no SA. Mas times poderiam, teoricamente, jogar o qualify lá do NA também. E NA, se quiser jogar aqui, também poderia. É, também poderia. Também poderia. Beleza, trai. Beleza. Aí, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Estão falando que tem time brasileiro que vai fugir pra lá porque vai ser mais fácil pegar essa vaga lá. Hum. Tomou o HS. Mas pelo que eu vi, os qualifazes são os mesmos dias, né? Os dois, né? Não. É? Sim. É? No NA, 26 de janeiro, eu acho aqui também o primeiro. Pode, pode, pode. Ele tem. Ele pode jogar quantas chances tiver. Então, se fosse data diferente, ele poderia tentar o SA, depois o NA, o NA depois o SA, né? É, é verdade. 15x8 são 4. 4 não, né? São 7 map points pro time do 00Nation. Cai o Ruiter. 4x2 aqui acabou. Vamos para o Anciente, velho. Ah, jogo... Ó. Tem o Mick e o Axe contra 4. O Malbis já levou 2. O Trae 1. Uma miragem bem tranquila, tranquila, né? Tranquilo, tranquilo. Um passeio, cara. Um passeio. Passeio. Que passeio. Que passeio, Pocão. Por que que eles têm esse meme do que passeio? Alguém pode me ensinar? Porque várias vezes eu falo um passeio aqui na live e os caras vêm escrevendo na meu chat. Que passeio? Eu falo, passeio aqui que tá tendo, porra. E aí eu já vi que é meme, porque tem hora que é vários caras escrevendo, tá ligado? Eu não sei. Será que a gente fala pra ele, garotinho? Pô, pelo amor de Deus, porque eu gosto muito de falar essa palavra. Você quer saber? Muito, velho. Então eu vou falar passeio, aí você vai falar que passeio. Tá. Isso aqui é um passeio, Apocão. Que passeio? Passeia bingola na sua cara. Ah, vai se ferrar. PC6 a 8, estamos aí. Que beleza, hein, velho? Nesse passeio com o Apocão. Cara, sério, tô até caindo um pouco de lágrima de tão... Cara, que coisa ridícula, velho. Agora, né, velho? É foda, velho. Como tu quebrou esse cano aí, Apocão? Que cano, que cano. Ah, cara, vamos se lascar, velho. Vamos pro segundo mapa, velho. Que beleza, hein? Deixa eu dar um F5 aqui também. Entradinha pela ligação. Cai aí o primeiro, cai o nosso VSM. Cai também o try. Bomba plantada. O hippie 16 a 0. A B é deles. A C4 está plantada. Retake que já foi aí, ó. Cancelado, velho. Retake, canc... Opa, opa, voltando. Olha o Léo voltando. Ele já tinha ido embora. Agora ele volta. E aí, cancelado novamente. Aí o Malbis está na expectativa. Tá. Caramba, velho. Aí os caras acham o pistol, né? A gente fala desse mapa aí e aí os caras acham o pistol, velho. Porra, que pecado. Mas é aquilo, é um mapa que às vezes dá para o segundo round e aí você surpreender. A galera começa a ver esse mapa e começa a picar esse mapa contra você e na real você descobre que talvez você não é tão bom em treino, mas você é bom no mapa, tá ligado? Sim. Opa, olha aí, olha o que eu falei. 2x1 é um mapa que 1x1 tomou aí, acho que chegou até a tomar ali HS. É Léo, sóbrio versus... Opa, opa. Beleza. Que isso, presente, velho. Que isso aí ele... Eu acredito que a gente vai ver muito isso daí que a gente está vendo, né? O try de AW no bombe A, a rapaziada, né? Léo e Coldzera batendo o meio e o bombe B ele fica aí com o Malbis e o VSM, velho. Esse... Esse... Tá na mão do AW, o try, velho. É muito importante aí, ó. Hum, não podia ter errado. Não podia ter errado. Aí... Aí não clica mais. 3x1. O segundo tiro ali era importante. O Malbis até que colou. A gente tem dinheiro para o próximo round, então vale a pena, né? São... É o Malbis aí de MP, foda-se. Tem o AM4 do VSM, ó. Tá... Que isso, Malbis? Nossa! Que isso? Calma! Agora e se a gente jogar junto, BT? Fique dá a mão para o amigo, cara. VSM e Malbis, eles ainda nem perderam a HP nesse retake. Ó. Mick numa posição desconfortável no... Ah, que beleza, hein? Que retake. Ó, rush B. Passa aí a Tech-9, a primeira. O Malbis tá aí no escurinho. Mata o primeiro. Porra, dormiu aí, hein? Nossa, o VSM dormiu com a M4 na mão. Tá varando um pouco. Faz a rapaziada ter que ir para esse lado do CT. O try acerta um tiro importante. Mais uma dele. Mas que isso, try? Que beleza, cara. Meu Deus do céu, tá maluco, velho. Ele era um pouco assim também, velho. 4. 4 contra 2 agora. O try não tá errando o tiro. Vem entrando de costas. Malbis. Malbis podia ter pego a segunda kill ali, né? Só naquele momento. No round foi duas pra ele. O Harry, ó. Humilhado. Calma. Tá em choque, ó. Tá em choque. Tá em choque. 7 a 1. 7 a 7, velho. Uma caia herói. Nada. 7, 7, 7. Eu já joguei faz tempo, cara. Esse jogo aqui tá... Cara, a gente tem aí até as 15 horas agora, né? Aparentemente. Acho que já dá pra começar a pensar em como vai ser montado esse lobby, viu, garotinho? A gente vai? Quero aquele teste comunicativo. Nossa senhora. Mas nós três aqui. Agora que tá nós três. A gente precisa achar dois caras bons, viu, velho? Beleza, coltzeira. Oi, calma. É quase que tímido, né? O AWP tem que ser meio tímido, né? Tem uma categoria de AWP tímida. Beleza, calma. É a trade. É a trade. 3x3. Tá aí o try, ó. Hum, não acertou. Não. Hum. Nossa senhora. Podiam ter operado, né? Não foi operado porque foi humilde. Chupou o limão ali, ficou meio pau, ruita. Operou. Cara, aqui a gente tem que ir nesse 2x3 não é nem pra ganhar. É pra desrespeitar o outro tímido. Tipo assim, ó. A gente tá ganhando. Tá 2x3 e nós vai. Saca? Igual a fazer com nós. Não vem, por favor. É? Tem alguém lá da Noruega falando sonha comigo, Coldzera e Leo Sobre, ó. Sonha comigo. Tá aí, ó. Rasgado. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Chega clicando. Chega clicando. Não. A bunda. A bunda. Achou que matou plantando. Ai, ela tá vendo? Sonha comigo. Sonha comigo. Um 800577. É... Era um placar que podia estar acontecendo aqui. Mas é aquilo, velho. Não jogou bem o segundo round forçado da 0x0. Não jogou bem os clutch que teve. Então, né? As situações de after plant. Então é isso mesmo, velho. O CS pune. A entrada da B é deles, né? A C4 tá vindo pro plant. O VSM agora de AW. Só isso. Vem. Vem. Toma, então. Ó. Pô. Um tava dando o bracinho. O outro apareceu. Não desço. Cara, esse degrau, ele engana pra caramba, velho. Vai. Vai no maneirinho, velho. Se um dia você tiver oportunidade de ir, lembre-se do que eu tô falando. E não vai do tipo assim, porra, ó, vou subir aqui, ó. Eu sou o Rock Balboa subindo as escadas. Mano, eu achei que eu ia morrer, cara. Foi onde, Galce? No México? No México. Caramba. Tenho vontade. Léo, Léo, Léo. 12x2. É isso. Mano, tem hoje aquele... Aquele... Como é que se diz? É uma homenagem, né? Onde eram as torres gêmeas. É, tem um nome disso. Memorial, né? Memorial. Lembra de ser uns alienígenas, tá ligado? 3x2. Twitter. 1 minuto e 34. Agora é achar esse pistolzinho, velho. Pô, a do Albereta podia aparecer se tu matou com a direita ou com a canhota, né? É. Aí tu, porra, dei de canhota, tu viu? Pô, o cara matou 4, 3 de canhota. Tá ligado? Você goste, velho. Pra você saber com qual arma, né? Qual mão você... Qual das duas, qual das duas, tá ligado? Matei de canhotinha, pá. Pô, ia ser good, velho. Você acha que você teria facilidade com a pistola com qual mão, garotinho? Com a direita ou esquerda? Com a direita. Tá aí. Oh, oh, oh. 2x1. Valeu, valeu. Valeu. Ó. Imagino, velho. Truss. Deu até tontura. Eu não esqueço, velho. Deu até tontura, cara. Ficou... Pô, eu fui me apoiar, mas aí era uma senhora do lado que tava na mesma situação que eu, tá ligado? Aí você vai... Porra, velho. 13 a 5, 1 minuto e 20. Aqui é ter calma também, né? Ter calma. Eu acho que o Apocão já foi. Não foi, Apocão? Quando a gente foi na Cidade do México... É, a gente foi pra Cidâmes. Você foi, a gente foi junto, Apocão. É, só que eu tava mais na vibe de comprar a tequila com a larva dentro. Ó lá. Porque nessa época ele era graúdo, velho. Ah, porra, tá nóia. Ele não subiu na pirâmide, eu acho. Mas a gente foi, velho. Porque a gente foi pro... A gente foi pro rolê da... 13 a 7. Tá na hora da gente fazer um round aí, velho. Tá na hora da gente drenar o sonho norueguês aqui. 1 minuto e 40, 13 a 7, 21º round. O norueguêsinho tá acreditando, velho. Ó, é agora. O Gruss matou sem... Sem enxergar ali, né? Tava cego. Vem mais flash. Tão empurrando. Caiu primeiro. O Gruss devolve. 3x4. Tá ali dentro do templo. O VSM, a C4 tá vindo. Temos smoke? Não temos smoke, velho. Como é que planta essa bomba aí sem smoke? Não planta. Vai ter que achar uma kill, velho. Vai ter que achar a kill aí, ó. O VSM tá queimando. Hum, saiu, trai. Tem que achar a kill. Achou a kill? Acha mais uma kill do Lurker. Aí, experiente. 3x1. Olha aí. Aí, naquele estilo phase de você, né? Quando você tá numa situação de round dessa, você para a mira. 8 horas ou 11 horas, que foi o mesmo horário de hoje, a gente tem 0x0 Nation jogando a classificação. 14x7. Ó, flash. Tem jogo, hein, velho? Ô, 15x9, eu já acho que tem jogo. 14x9 é complicado, rapaziada. Vai ficar no 14x10 aqui, BT. Eu não tô nem pensando se dá pra ganhar. Eu tô pensando se dá pra gente não tomar aqui antes da prorrogação, velho. Porque aqui ainda cabe o 16x14 e eles trai. Trai. Beleza. Punindo aí, ó. Valeu, valeu. 14x10. Valeu, valeu, valeu. Tá bem posicionadinho, encostou ali na parede. 5x4. Já chama aqui o pra cima do AX. O VSM tá ali, ó. A lá, BT, né? E esse cara tem que avançar, velho. Só ouvindo, né? Só de ouvidinho pra ver se, né? Só pegando a informação. Ouvidinho na parede. E Mickey tinha que avançar, velho. Ó, o Harry vem. Bota a cara, Harry. Ai, ai, ai. Não. Não. Ah, F morreu. Aí morreu. Opa! Bochei. Beleza. Ele... Beleza, velho. Ô, ô. Caiu. Esse é o bônus, né? Não, mas aí ele faz o lurk. Tem o Cold e o Trai pra matar. Eu tenho o Gaulese e a Pocah. Não, aí, aí, a Pocah. Não, mas eu não tava falando nem nada, cara. Aí sobrou pro Apocão aí. 14, vai virar 15. Acredito então que a lei de BT foi executada. E eles também acharam que dava, garotinho. Dá a mão pro seu parceiro. Dá a W pra ele. Pega o rifle. Joga direito. Fala Cold, pega essa W. Tira a mira do cara pra mim que eu mato ele. Agora, eu não sei se o Trai já sabe falar tudo isso em português. Também não sei. Também não sei, velho. Não é? Às vezes... Ó, olha que beleza. Olha que beleza. Calma. 4x3. Olha lá. Pega essa 12 então, né? O cara tava loucão pra jogar com essa 12, velho. Já tava uns rounds tentando. O Bombe B ainda é dele. Eles tamo girando pra A, né? Ó, o VSM fazendo aí, ó. O que você... Ó aí, garotinho. Pega essa tela, ó. Mais um round que ele abre espaço nesse Bombe. É o que o Apocão falou, né? Até aquele cara, um meta novo esse daí, né? Que é o cara abrindo espaço e trabalhando, ó. Ouviu. Ouviu. 4x2. Marotou. Ouviu e marotou. E avisou pro Léo. Ó, ele tá... Vazou o cano. Ó, vazou o cano. Já vazou. Aqui acabou. Que beleza. Já acabou. Quer emoção? Vem ver o... Ah, aí. Não tinha emoção, não. Aí, 16x12, então, aí. Que beleza, galera. Boa tarde. Boa tarde. Vai na vaga no Playoff. Porra, boa tarde. É aquela live aí do Léo do Fonte? Porra, que beleza, hein, Bit. Olha aí o Bit bitoca. Que beleza, hein, Bit. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.